Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Koja e no vídeo de hoje eu vou reagir, eu vou ver os trailers, os dois trailers do Like a Dragon 8 que lançou e não vi, né? Na verdade eu até vi rapidamente quando teve lá a conferência da Microsoft, alguma coisa assim. Vi rapidamente, tava até conversando com a Daniela no Discord, mas eu sei que tem dois trailers e tem acho que um pouco da gameplay. E eu não sei se eu vou ver os dois trailers e a gameplay agora, ou se eu só vou ver os dois trailers e a gameplay e deixar um pouco pra depois, vai depender do tamanho do vídeo. Então eu vou começar com o anúncio do trailer, tá? Aqui eu coloquei já pra legenda ficar em português BR, pra qualquer caso eu entender se tiver alguma coisa muito importante. Vamos lá! Cara, eu vou falar pra vocês, eu parei, porque eu tava ouvindo um monte de voz, Eu não sabia se era do trailer, o que que era, mas agora eu entendi que é do trailer. Vocês me enganaram, cara. O que é? Oito. Like a Dragon oito. Se você não sabe, atualmente eu estou jogando o Like a Dragon, o normal, né? Tem mais um pedaço do trailer, mas eu acho que não tem mais nada, é só algumas coisas pra 2024, Playstation 5, Playstation 4. Vai, vem pra Playstation 4, legal, isso aí. Steam, Sega. Então agora eu vou para o segundo trailer. Vamos ver aqui, esse aqui não tem nem como eu mexer nas legendas, vambora. Segundo teaser. Ah, esse teaser eu acho que é da hora, eu cheguei a ver que ele está na praia, né? Acho que ele está peladão, não é? Uma coisa assim. Eite, bã. Olha lá, velho, olha isso, mano. Cara, eu achei fantástico isso da Sega de conforme vai virando as posições, né? Não pode mostrar o genital, a parte íntima, eles colocam alguma coisa, que nem aqui tem uma shell, né? Uma concha aí de um caramujo. Cara, eu achei fantástico isso aí. Olha lá, isso ainda, velho. Caranguejo, anda aí, o cara acompanha aí, agora tem água de coco aqui. Putz. O que foi? Ah, meu Deus, uma sequelaia. Ah! Ah, o que? Eu compro que sim! Ah! Ah, o que foi? Isso é isso, cara. Sim, cara. Eu compro que sim, mano. O que foi? Eu, eu compro que sim! Tá peladão, mano. Tadinho, velho. Cara, é assim, né? O que me passa o trailer aqui? Que o jogo vai ser divertido, como sempre é, até o momento. Velho, ele não tá no Japão. O que será que aconteceu pra ele não estar no Japão? Eu não estou acompanhando nada e eu não fui atrás, mas eu também não ligo pra spoiler. Se você souber e quiser deixar o comentário aqui embaixo, pode deixar que não tem nenhum problema pra mim. E aproveitando, eu vi que o vídeo de gameplay tem 5 minutos. Então eu vou assistir aqui com vocês também. Vamos lá. Ó, do teatro não. Tela inteira, ó. Ah, deixa eu ver se tem tradução isso aqui. Legendas tem, ó lá, ó lá, ó lá, brô, pronto. E joinha o Ichiban enquanto ele explora o Parádise em uma missão para encontrar sua mãe. Seja, longe, longe de casa, sem um pedaço para seu nome, você deve se levantar do baixo. Então, pegue seus sacos e se prepara. Ah, que fantástico, ele tá com um carrinho, velho, pra andar mais rápido. Ele vai pro Havaí. Completo com um sistema dinâmico, os sights e os sons do Hawaii foram recreatados em detalhes de dor. Está se tornando para ser a maior aventura ainda. O sistema de combate, onde os carácteres duquem-se em batalhas de RPG ação-packadas, vão pegar seu sangue. É, eles vão seguir, né, o que o Like a Dragon, né, o Yakuza Like a Dragon faz, que é o RPG de turno. Eu acho fantástico isso daí, eu acho muito divertido. A única ressalva que eu tenho pro Like a Dragon, Yakuza, é que ele, as telas de, ele tem muito loading, né, e não que isso tire a imersão, mas às vezes tem um loading e você fala, ah, vou voltar pra ação. E você não volta pra ação, na verdade, ele tem mais diálogo. Você pode mover seu carácter durante o seu turno e tomar uma vantagem completa de sua posição de inimigo para os obliterá-los. Kazuma Kiryu está voltando e pronto para o rumo. E ele tem bastante truques para o seu lado. Oh, que da hora, velho. Acontece seu espírito de luta e o Misho Mayhem em real tempo. Crute seus inimigos com o poder de desigualdade. Que legal, você vai ter coisa em tempo real pra fazer. Peraí, quem é que pulou lá com ele? Ah, que da hora, velho. Opa. São as novas classes, né, são as ocupações, é assim que eles traduziram em português, né. Ação Star. Muitos mais interessantes trabalhos estão esperando para ser descobrido. e encontre seu carácter de escolha. Ó, o It-Bud, Bruce Lee, velho. Muito bom, hein. Da hora. Ah, é a versão feminina do cara lá, do, do, que tem no... Esqueci o nome dele, velho, mas o primeiro cara que você pega no serviço do, do chamar um herói lá. Ah, olha ela de novo aí, velho. Olha que fantástico, já é um spoiler dos personagens que vão tá aí. Olha, olha que da hora. Isso pode ler pra mim, tá, gente, que não tá acompanhando nada, antes que você fale, ai, já, já sabe. Você tá pronto? Sim. Não há uma perda de experiências de lado também. Pegue o Crazy Delivery. Um jogo sobre o treinamento em uma bicicleta, recebendo comida para os clientes, fazendo truques inscritos e terminando o trabalho em estilo. Eu não sei. Super Crazy Delivery. Leve-te a briga de batalhas em Sujimons. Sujimons! Você pode recrutar Sujimons com você forte e atingir com a cabeça em combate intensa. Raise your Sujimons, hone their skills and leave your rival's wailing and defeat. Aim for the top and become the strongest Sujimons manager. Mismatch Create your profile the way you want it and put your chatting skills to the test to lighten up the mood Will you be able to meet the girl of your dreams? Every nook and cranny of town has a new surprise waiting in store Karaoke offers an incredible selection of songs to sing to your heart's content Oh yeah! Psycho! They are incredible! What's more? SEGA Bass Fishing, Spike Out and many other classic games return in this title You'll never run out of games to play Featuring extreme battles with a world class locale as the backdrop In terms of mesmerizing content In terms of mesmerizing content Ryu Ga Gotoku's studio brings you the ultimate entertainment Go take a trip on the wild side Go take a trip 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 Like a dragon And then wealth Nooo Nooo Gente de fundo vai ficar aí um Passando pra vocês o trailer Ou algumas partes dele E eu nem vou me estender muito Que o vídeo já tá longo Mas eu acho que eles foram muito inteligentes Em pegar as partes que deram certo no Yakuza Like a Dragon E até as que não deram Mas eu acho que assim O público do Yakuza Like a Dragon Ou ele ama o jogo Ou ele odeia o jogo Eu acho que não tem uma pessoa que fale assim Ah não, o jogo é razoável Ah não, o jogo é bonzinho Eu acho que não existe isso no Yakuza Like a Dragon Então Eles Fazerem um novo jogo Com todas as mecânicas Que já existiam no outro jogo Eu acho que é muito inteligente deles Eu acho que vai dar muito certo E eu fiquei com muita vontade de jogar Porque é uma nova história A história é fantástica Uma história adulta do Yakuza Até conversando outro dia com O Corvinho E ele falou uma coisa que é verdade Numa hora você tá dando risada Na outra você tá todo emocionado E chorando O jogo Então são histórias muito profundas Que contavam sobre a Yakuza japonês E coisas que Todo mundo meio que Quem gosta de ler sobre isso Sabe que essas coisas acontecem E eles trazem agora pro Havaí Então, velho Eu Quero jogar Não sei se você quer jogar Não sei se você gostou Não gostou Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo Seu comentário me ajuda demais Pode indicar esse vídeo pra alguém Queria saber se você tá gostando Dessa nova fase do canal Que eu tô trazendo reacts Deixa um comentário Me falando sobre isso Quiser sugerir algum vídeo Deixa também aqui no comentário Aqui do lado Aqui embaixo tem um botão Membro caso você queira ajudar O canal financeiramente E eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau